Vamos ouvir agora a doutora Erika Pires com o tema Meio Ambiente e Direitos Humanos Elementos fundamentais para uma adequada compreensão do fenômeno refugiados ambientais Boa noite a todos Dá pra ouvir direitinho aí no fundo? Em primeiro lugar gostaria de agradecer o convite da UniSantos Especialmente o professor Vladimir, que me fez o convite pessoalmente A todos os participantes dessa mesa redonda Liliana, Márcia, os debatedores O Fabiano, que já debateu comigo em um outro evento E dizer da minha esperança em ver vários interessados no tema É um tema novo, um fenômeno antigo, mas que se tornou novo com a intensidade dos eventos ambientais extremos E isso me dá muita alegria de ver tantas pessoas interessadas e dispostas a debater o tema conosco É um tema novo e que exige ideias novas, concepções novas e de mudança no direito internacional como um todo E também no direito ambiental Então eu espero que esse debate seja muito produtivo E mais uma vez, muito obrigada pela presença de todos Bom, em que pese toda polêmica em relação à nomenclatura Refugiados ambientais Se eles são deslocados ou migrantes ambientais Eu proponho na minha apresentação algumas perguntas Quem são essas pessoas? Quantas são essas pessoas? E onde elas estão? Hoje em dia Então, em primeiro lugar, quem são essas pessoas? Quem são os chamados refugiados, deslocados ou migrantes ambientais? Independentemente do rótulo que recebam São indivíduos Pessoas individuais São grupos, famílias, comunidades Populações inteiras Que em razões de eventos ambientais De magnitude De uma grande magnitude São obrigados a se deslocar Eles são forçados a se deslocar internamente Em seu território Ou para o território de outros países Então, na minha concepção O refugiado ambiental O deslocado ambiental O migrante ambiental Ele inclui tanto o deslocamento externo Como o deslocamento interno Assim como a Liliana falou Há uma necessidade de proteção abrangente E isso é necessário que o direito avance Então, e de onde que eu tirei Esse conceito de refugiado ambiental? Na verdade, vários autores trabalham com vários conceitos diferentes Alguns mais ou menos abrangentes A nomenclatura é bastante variada Mas eu acho importante trazer para vocês Como que essa expressão foi popularizada A expressão refugiados ambientais Ela foi popularizada Em 1985 Antes dela já havia alguns autores que tratavam Dessa questão Mas o tema ficou mesmo conhecido A nomenclatura ficou mesmo conhecida Em 1985 Para um autor egípcio Que trabalhava a época O programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente E ele tratava do conceito de refugiado De uma forma bem ampla A Liliana falou assim Da questão de um conceito abrangente Oficial que a gente ainda não tem Mas doutrinariamente a gente consegue Na doutrina Pesquisar e coletar As várias perspectivas do tema Então, para o E-San e Inaui Os refugiados ambientais São pessoas que foram forçadas A deixar o seu local O seu hábito natural Temporária ou permanentemente Em razão de uma determinada ruptura ambiental Natural ou ocasionada pelo homem Então, vocês podem ver que o conceito é bastante amplo Inclui tanto os desastres naturais Como os eventos causados pela ação humana Ou a ação combinada entre os dois eventos Que ameaça a existência, a segurança A sobrevivência Ou afeta seriamente a qualidade de vida Então, esse conceito É o conceito que é o mais conhecido O mais popularizado E veio justamente com a expressão Que eu defendo Que é a dos refugiados ambientais No sentido de que é uma categoria nova É uma categoria que não se confunde Com as que a gente conhece Como refugiado convencional Muito embora Haja uma série de outras nomenclaturas Esse conceito de refugiado ambiental Ele também pode aparecer como deslocado ambiental Seja ele interno ou externo Pode aparecer como migrante ambiental E em determinadas situações Existem nomenclaturas específicas Como é o caso dos refugiados climáticos Ou migrantes climáticos Ou climáticos Migrantes Refugiados ecológicos Existem outras nomenclaturas específicas Por exemplo Como refugiados Ou pessoas afetadas por desastres naturais Também refugiados da conservação Por comunidades e grupos afetados Pela criação de unidades de conservação Ou espaços protegidos Por exemplo Então tem uma série de nomenclaturas E isso de uma forma ou de outra Lamentavelmente Ela tem impedido um pouco O avanço da questão A gente discute muito a questão da nomenclatura É um rótulo Mas que para o direito É importante se categorizar Então a gente fica aguardando sempre Uma categoria que possa abranger Todos os tipos de eventos Mas no caso Eu acredito que o refugiado ambiental É uma nomenclatura que bem Denomina o fenômeno Ela é uma nomenclatura abrangente Apesar de bastante criticada Tecnicamente Em razão do sistema internacional Existente em relação ao refúgio Porém Ele traz uma força E uma intensidade E é realmente o nome Que é mais conhecido na imprensa Hoje em dia Eu acho que a força simbólica Da nomenclatura Também é bastante importante Então eu gostaria de tratar com vocês agora Um pouco da complexidade Das causas que geram deslocamentos Como a Liliana já havia mencionado anteriormente A questão do Haiti Da complexidade de causas É importante a gente salientar Em relação ao fenômeno do refugiado ambiental E dos deslocamentos forçados Por questões ambientais Que a causa ambiental Ela tem que ser entendida Na minha opinião Como um gatilho Como uma causa imediata Que fosse o deslocamento Por quê? Porque em geral As questões ambientais Hoje elas estão muito associadas A crises Por exemplo Seja abundância Ou escassez de recursos naturais A questão ambiental Ela está sempre associada A um evento maior E a outras causas Que vêm associadas com isso Os problemas ambientais De uma forma geral Estão sempre associados A questões econômicas Muitas vezes A questões políticas Elas também são geradoras de conflitos Em relação a isso É que eu acredito Que a gente tem que considerar Como refugiado ambiental Aqueles grupos Indivíduos que se deslocam Em razão de um gatilho ambiental A gente tem que identificar Esse gatilho Por quê? Sob pena E sob o risco De se banalizar um fenômeno De tudo ser considerado Refugiado ambiental Então a gente tem que delimitar Bem a causa Que forma Que força o deslocamento Isso é o que eu chamo De gatilho ambiental Na tentativa De se criar realmente Uma categoria Com metodologias E critérios Para categorizar Esse grupo de pessoas Que necessitam Tanto da proteção internacional Como da proteção local E regional também Então como eu já havia falado São indivíduos Grupos Famílias inteiras Comunidades Populações Às vezes nações inteiras Que precisarão Num futuro Se deslocar Para garantir Sua própria sobrevivência E não apenas As pessoas E os grupos Forçados A se deslocarem Que são os afetados Como a gente viu A questão do Haiti No terremoto O estado Sofre uma fragilidade O estado também É profundamente impactado Não apenas O estado de origem A gente tem que se preocupar Também com o estado Para onde Essas pessoas Vão se deslocar Se são Realmente Se eles realmente São forçados A cruzar as fronteiras Do estado Então existe Uma via de mão dupla E uma solução Para o problema Ela passa Por essa via de mão dupla Também A preocupação Tem que ser Com o estado De destino É claro Mas também Com o estado De origem Porque uma preocupação Com o estado De origem Ele pode também Evitar esse tipo De deslocamento Então isso é importante A gente considerar Numa proposta De proteção Adequada Para os refugiados Ambientais Que haja Uma assistência No país De origem Como no país De destino Como nos Países de destino Porque Em geral Essas situações Envolvem mais de um país Porque no caso Dos haitianos Por exemplo A rota de deslocamento Ele abrange vários países Então é uma questão Interessante Que a gente tem que Sempre pensar Na verdade Não são só As pessoas Que são afetadas São sim Mas a gente tem que Pensar também Em como os estados Se comportam Nesses processos De deslocamento Na acolhida E na proteção Para que ela seja Da forma mais ampla possível E seja suficiente Tanto para No sentido Da acolhida Como no sentido De evitar Novos fluxos De deslocamento Pelas mesmas causas Por exemplo Então os eventos Ambientais Ou gatilhos Eles podem ser De várias Podem ocorrer De várias formas Elas podem ser Perturbações ambientais Repentinas Que são em gerais Aqueles desastres Aqueles eventos ambientais Que são mais perceptíveis Aquelas coisas Que acontecem Aqueles eventos Que acontecem De repente Como é o caso Dos terremotos Ciclones Furacões São eventos Que são bastante Graves Em geral Afetam um número Significativo de pessoas E eles acontecem De repente Algumas vezes De forma Previsível E outras vezes De forma Imprevisível Mas que realmente Causa Um impacto Bastante significativo De outro lado A gente tem que considerar Também Que não só Esses eventos Eles geram Os deslocamentos Forçados Existem aqueles desastres Que a gente chama De desastres Graduais Ou perturbações Ambientais Graduais Como os processos De degradação ambiental Desertificação E secas Que eles acontecem De uma forma silenciosa Progressiva Gradual Esses aí Muitas vezes Eles geram Até mais deslocamentos Do que os Os fatores repentinos Eles são conhecidos Como desastres silenciosos Em geral Que eles são menos Menos divulgados Talvez Menos conhecidos Porque eles acontecem De uma forma Mais lenta No entanto É importante a gente Salientar Por exemplo No caso de desertificação E seca Que Caso Essas causas Elas não sejam Adequadamente Combatidas Alguns territórios Podem se tornar Por exemplo Inhabitáveis E improdutivos E isso pode gerar Justamente Processos irreversíveis De degradação ambiental A gente tem que ficar Bem atento a isso Como eu falei No conceito De refugiado ambiental Que se deseja Que é o conceito desejável A gente tem que Abranger Todas essas formas De eventos ambientais Os que geram Deslocamentos De forma temporária E que pode acontecer De forma permanente Esse eu acho Liliana Que é realmente Um elemento novo É um elemento novo Que destaca A categoria Dos refugiados ambientais Como uma nova categoria Ainda não Não prevista Ainda não Oficialmente Consolidada No direito internacional Se inscreva no